Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal Família, videozinho rápido básico, atualização aí dos nossos bichinhos, nosso casal aí que a gente montou antecipadamente Deixa eu já começar mandando um abraço pro nosso amigo lá do Canario Rodrigues 92 Não me enganar esse aí, o like name dele que tava lá Ele já me mandou um comentário lá no último vídeo Perguntando, Cleitão, como é que tá o casal, atualização do casalzinho pra gente aí Pois bem galera, olha só, tem uma novidade aqui que eu fiz pra vocês Acho que no vídeo passado eu tinha comentado com vocês sobre fazer a troca do ninho Mudar o ninho aí e tal, pra ver se era questão do ninho que a femezinha estava aí querendo não aceitar o ninho por si só Mas aí o que acontece galera, eu mudei de ideia, fiz um outro esqueminha aqui até pra já tirar a prova real Porque como eu já disse pra vocês, o meu planejamento é usar esse tipo de ninho Tá até servindo como teste pra mim Esse tipo de ninho não né, porque esse ninho aí eu já usei na temporada passada Super gostei, super aprovei E como vocês podem ver, usei ele na temporada passada inteirinha Ele ainda tá zerado, tá novinho, tá show de bola Então vai ser o ninho que a gente também vai usar ainda nessa temporada também Então o que acontece galera, eu tava pra fazer um testezinho agora Pra ver se eles vão aceitar este forro E se o problema da femezinha aí tá aqui rolando pra fazer o ninho É de fato a questão do forro que ela não tá curtindo muito Então o que acontece galera, eu a princípio eu trocaria o ninho Mas pra tirar a prova real, eu decidi fazer um negocinho diferente Eu vou mostrar pra vocês agora Mas antes disso aí galera, se não tá inscrito no canal Se inscreve, dá essa moral pro coitão aí Não esquece de ativar o sininho de notificações Não se esquece de deixar aquele likezinho maroto Que ajuda a gente aí também pra caramba na divulgação do nosso trabalho E isso ajuda a gente e muito mesmo, tá galera E também pra quem puder galera, já dá um confere lá na nossa lojinha O link fica na descrição, no vídeo e no topo dos comentários, beleza Ficarei muito grato aí com a colaboração de vocês Pois bem galera, vamos voltar ao assunto Então o que acontece, eu deixei esse ninho ainda aí pra gente tirar a prova real Mas ao mesmo tempo eu coloquei um outro ninho nos moldes da temporada passada Olha só, tem dois ninhos na gaiola E eu vou deixar os dois ninhos aí pra ver qual dos dois ela vai preferir O que ela escolher vai ser o ninho que vai ficar pra ela reproduzir aí Tirar essa ninhada, tá bom? Cleitão, cadê a juta? A juta tá aqui ó galera, ó Cleitão, só isso de juta? Sim galera, só isso de juta Porque eu não coloco muita juta E fica a dica pra vocês aí, tá? Eu não coloco a juta em abundância pra ela Enquanto eu não percebo que ela já tá começando a levar a juta de fato pro ninho Porque se eu colocar aqui um rolo de juta pra ela aqui Como ela tá pronta, acasalando toda hora e só não decidiu fazer o ninho ainda Como ela tá pronta, acasalando toda hora, o machinho pega ela aí O que que ela vai fazer? Ela vai ficar desfiando a juta e jogando no fundo da gaiola Aqui ó, como eu nem limpei o fundo da gaiola Deixa até com palinha pra mostrar pra vocês, tá vendo? Ela desfia a juta e joga toda no fundo da gaiola Olha lá, tem mais um pouquinho ali Então o que acontece? Se a gente ficar colocando juta pra ela direto em abundância Ela só vai desperdiçar e ainda corre o risco de de repente Ela deixar aí no meio da grade e enroscar no pezinho dela ou do macho E a gente ter problema aí deles perderem dedos, unhas E na pior das hipóteses, perderem até o pezinho Então a gente vai deixando aí nesse esquema E vai tendo paciência, galera Vocês lembram que eu sempre digo pra vocês? O segredo de todo bom criador é a paciência Então a gente vai deixando os bichinhos aí No tempo deles, eles vão botar Quem se lembra, quem tá acompanhando desde o início aí Se lembra que essa fêmea já chegou a depenar uma fêmeazinha Chegou a tentar fazer ninho no cantinho da gaiola Quando ela tava sozinha Tava baixando até pro vento A impressão que dava é que ela ia botar a qualquer minuto E a gente juntou o casal e até agora nem o ninho ela fez Pra gente ver como é que a natureza dos bichinhos É mesmo da gente ficar às vezes até meio confuso Mas a paciência é a chave do sucesso Então vamos continuar com paciência aí com esse casalzinho Tenho certeza que logo logo os resultados aparecerão E vocês vão poder acompanhar E aí galera, deixa nos comentários Dá até pra fazer um bolão Qual dos dois ninhos vocês acham que essa fêmeazinha vai aceitar? O da temporada passada ou o que eu tô tentando usar nessa temporada? Na verdade, qual dos dois forros, né? Na verdade Porque os ninhos são esses que a gente vai continuar usando Repito, ninhos de excelente qualidade São os ninhos que eu uso na reprodução aí Cleitão, onde eu consigo esse ninho? Galera, ainda temos algumas unidades lá na nossa lojinha, beleza? Quem tiver interesse, aproveita porque esses ninhos estão ficando em falta O fornecedor trouxe pra gente aqui Mas trouxe pouquíssimas unidades Porque já tá em falta, ele falou mesmo Acho que o pessoal já tá fazendo estoque de ninhos Então aproveitem que lá na lojinha ainda temos algumas unidades lá pra vocês Beleza, galera? Olha lá, ela puxando a juta ali, tá vendo? Eita, pra onde será que ela vai levar? Olha lá, ela olha pra aquele E não sabe... Olha lá, olha lá E galera, olha lá Já tamo descobrindo, acho que qual dos dois ninhos ela vai escolher Tá vendo, ó? É, tá vendo? Quem apostou agora não vale mais Porque agora vocês vão colocar no comentário aí qual do ninho que ela vai escolher E provavelmente a gente já tá sabendo que ela vai ficar naquele ninho ali mesmo Eu confesso a vocês que eu vou torcer pra que ela fique naquele Porque eu já disse pra vocês que aquele ali é o estilo de fogo Que eu estou planejando usar nessa temporada E aí, curtiu? Gostou do casalzinho? Não esquece de deixar aquele like Não tá inscrito, se inscreve Dá essa moral pra gente E não esquece de acompanhar essa saga desse casalzinho aí Que é o casalzinho que a gente tá adiantando nessa temporada Beleza, galera? Tamo junto Fiquem todos na paz Um forte abraço do Cleitão Até o próximo vídeo E... Falou! Falou!